Olá pessoal, like pra todo mundo. Pessoal, eu sou Edson Murilo Farias, sou o diretor, produtor, quem está cadastrando e o autor desse vídeo, quem está filmando. Eu estou aqui com o Anderson Brasil, que é responsável pelo grupo de dança e música regional Paranani, e ele autoriza a comercialização desse vídeo que eu vou filmar agora e enviar pra vocês. Quem quiser contratar a apresentação do grupo Paranani, só é ligar pro Anderson Brasil. Qual é o telefone Anderson? Fala galera, nós somos do grupo Paranani, do município de Ananideua, 23 anos de resgate e divulgação da nossa cultura. Nosso contato é 981 18 82 23. Certo, então é isso pessoal, então quem quiser só é ligar pro 981 18 82 23. Certo, aí quem está no Pará, no Brasil, o DDD 91, que é aqui no Pará, e quem estiver fora do Brasil, o DDI é 55, tá bom pessoal? Então um beijão pra todos vocês aí, Edson Murilo Farias. Tchau pessoal. Música 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 Boa noite meu senhor, boa noite ao solitário, boa noite ao solitário, boa noite ao solitário, todos nós desejamos saúde e felicidade, todos nós desejamos saúde e felicidade. Música 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 Música